Uap, Jotunhai. Conseguimos. É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Saudade. Vá, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Laca ele! Sério? Baldo, deixa eles. Me leva no lugar. Eu posso... Cala, louca! Sempre achei que eu precisasse de você. Mas é só músculo. É o menino que tem o cérebro. Não! Você quebrou o portão. Era o único caminho para Jotunhai. Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. É? Vai lá, pivete. Foge mesmo. Deixa o papai fazer todo o trabalho para você. Me solta! Calma, garoto. Você ainda não está pronto. Eu estou sim! Garoto, eu... Toma! E eu achava minha família ferrada. O seu pai estava certo. Você não está nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado. Adeus! Você não sabe quando desistir! Fique longe do meu filho! Você não vai me derrubar! Você não vai me derrubar! Você não vai me derrubar! Eu vou acabar com você! O que é isso? 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 O que é?